Certo, vamos começar aqui Dark Souls 3 Tô pensando ainda em que personagem eu vou criar Veja, o nome do cara vai ser... O nome do cara vai ser... E agora? Pensar num nome não é fácil O nome dele vai ser... O... Co... Bi... Eu quero a porra do Cecidilha Mas pelo jeito não tem Não tem Cecidilha Que... Que ótimo Tá Eu não posso dar Cecidilha Vai sair mesmo Co... Co... Cobi... Soso Cobi Soso Não sei se é assim que se escreve cobi Soso mas... É assim não gênero masculino, jovem, maduro, idoso, cavaleiro, classe né, vamos ver, cavaleiro, mercenário, guerreiro, arauto, ladrão, assassino, uau, tamanho da espada do cara, porra, feiticeiro, piromante, clérigo, bacaninha, mais, e tem o despojado, nu e de origem desconhecida, foi um tolo incomensurável em vida ou foi despedido das suas posses no entelo, a gente vai de despojado, irmão, item de sepulcro, anel da vida, benção divina, benção oculta, bomba incendiária, joelho de fogo, alma sem soberano, moeda de ouro, orbe de ouro vermelho quebrada e galho branco jovem, vou com anel da vida, que acho que ele dá mais, aumenta o tamanho do celular, nossa, que bosta essa, vamos criar um personagem bacana aqui, vai, santo deus, aparência, cor da pele, detalhe do rosto, só vou mexer no detalhe do rosto mesmo, detalhe do rosto, só vou mexer no detalhe do rosto e no cabelo, né, porque esse cabelo tá uma bosta, cor de cabelo, cor de pelos, cabelo, vamos ver, cabelos, nossa, que merda, tá ok, vamos com esse, cabelo, como já tá veinho, deixa branco, Pronto, o senhor tá pronto, vamos lá, Dark Souls, Galera, só pra vocês saberem, eu já zerei, eu já platinei Dark Souls, tá, só tô jogando aqui, que bateu a saudade, gameplay aleatório aí, é bom descontrar aí, às vezes, de Resident Evil, muito bom, depois você volta com aquele ânimo, tá, eu preciso agora lembrar como é que joga, tá, aqui bate, aqui defende, segura a bola, corre, tá, bicho, ensino sagrado, boa, a bola, a bola, não ser trouxa, Opa! Algum item aqui? Não? Tá bom. Não queria mesmo. Como que é assim? Olha, a primeira bonfire. Vamos lá. Oi senhor, tudo bom? Opa! Continua sentado aí o outro hoje. Vem cá que eu vou quebrar você na madeira. Eu erro. Ah, peraí. Eu sabia. Ok. Tudo bom? Como é que o senhor tá? Essa espada aqui ó, foi enfincada em você porque você é incompetente seu bosta. Ah, sim. Não é que a gente tem. Só... Opa! Isso é isso. Ah! A gente tem um... Opa! 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 muito agressivo só desculpe Não, 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 não. Foi difícil, mas foi. Fogueira acesa. Muito bom. Vamos abrir a portinha. Vamos cortar. Espada reta quebrada. Deve ser muita humilhação, né? Você perder para um cara no PVP que usa uma espada reta quebrada, cara. Eu sei que já aconteceu, com certeza. Eu vou fazer uma espada reta quebrada. Eu vou fazer uma espada reta quebrada. Ficou. Um golpe. Um golpe. Uma espada reta quebrada. Obrigado, senhora. Eu atendo aos louros de Llt a este fim. Muito bem, então toque a ignorância. Tá. Eu vou pá. Lógico que é força. Lógico que é força. Lógico que é força. Parabéns, Ashen One. Que as flames guíram-te. Que as flames guíram-te. Não tem nada aqui. Como era de se imaginar. prazer Pera aí, só um segundo Nossa, não dá certo Defesa contra esse cara não dá certo Vaza Vambora, ainda mais um escudo de madeira Não, não funcionou muito Calma aí Calma aí Toma Nossa, não dei dano nenhum nele Eu acho que o senhor está muito agressivo Só dizendo Quer saber, eu vou embora Já vi que eu não vou conseguir matar esse cara Se eu tivesse uma espada Até que dava Ou talvez uma adaga O que eu tenho aqui mesmo? A transportar para a grande muralha de Lothric A transportar para a grande muralha de Lothric Vamos nessa Não, não dei dano nenhum nele Não, não dei dano nenhum nele Eu não sei... Não, não dei dano nenhum nele Não, não dei dano nenhum nele Não sei... Ah, mas eu não sei... Ah, mas eu não vou conseguir matar E aí Ah, mas eu sou O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?